Excesso de velocidade e de confiança ao volante provocou um capotamento de um carro na BR-317 no sábado à tarde. No veículo estavam cinco garotas da faixa de 22 anos. Uma delas morreu na hora. Vamos ver. O carro com as cinco jovens seguia de Sarandi rumo ao Rio Ivaí, quando a motorista, Tailana Ferreira da Silva, de 20 anos, perdeu o controle da direção. O veículo estava em alta velocidade e acabou capotando, derrubando até uma placa de trânsito que indicava que o limite permitido no trecho era de 60 km por hora. Uma das amigas, Aline de Souza Oliveira, morreu na hora. Eu fui o primeiro a chegar no local. Uma delas estava presa embaixo do veículo, estava caindo combustível sobre o rosto, e daí eu tive que retirá-la com o apoio de algumas pessoas que nos ajudaram. E na sequência veio o bombeiro, o pessoal da Via Parra, os médicos que nos apoiaram e encaminharam para os primeiros socorros. Nessa mesma rodovia, na BR-317, outro grave acidente ocorreu no dia anterior, o que deve deixar os motoristas ainda mais atentos quando passarem pelo trevo. Geralmente, no final de semana, aumenta o fluxo de veículos nas rodovias e, infelizmente, a inexperiência, as situações inesperadas acontecem. E seria interessante que as pessoas, quando soltam os filhos para a rodovia para dirigir, que mandem alguém experiente acompanhar durante um longo tempo, até que ela pegue mais experiência. Dirigir no trânsito urbano é uma situação. Dirigir no trânsito rural é outra, porque a velocidade é desenvolvida na velocidade maior e aí o perigo também aumenta. Meu Deus do céu, fiquei chocado agora, hein? Pela informação que eu estou recebendo agora, do Marcão, parece que a menina comprou esse carro na sexta-feira, é isso? Ela comprou o carro na sexta-feira, juntou ela e mais quatro amigas e saíram de Sarandia. E é isso, Marcão? Vai me ajudando aí. Com o destino à floresta. E no caminho houve esse capotamento, é isso? Que coisa, meu Deus do céu. Imagina o trauma que isso causa na família. Mas a menina que morreu é o que estava no volante ou não? Essa informação você não tem, Marcão? A polícia está apurando ainda. Porque veja bem, se quem morreu estava no volante, é uma situação, uma fatalidade, toda uma... Agora, se não é essa menina que estava no volante, imagina o trauma que ela vai ficar, o sentimento de culpa. Deus me livre. Ó, a amiga que morreu... Bom, eram pelo jeito cinco amigas que estavam nesse carro. E pelo que o Marcão está me falando, que conhece, a menina comprou esse carro na sexta-feira. E aí, foi pegar a estrada. Atenção, oriente a meninada aí. Principalmente fez 18 anos. Tem a carteira de habilitação na mão? Tem que ter experiência. É o que o oficial acabou de falar. Tem que ter alguém no volante com mais experiência. É muito perigoso. Você não pode fazer do seu automóvel uma arma letal, uma arma contra você. O automóvel é tudo de bom. Leva você onde você quer, com segurança, né? Te protege da chuva, tem musiquinha pra você escutar. Você pode dormir lá dentro do carro, quem vai atrás. Não é verdade? Mas é perigoso. É perigoso. E não deve vacilar. Orientar a meninada aí. Porque o que fez 18 anos é danado pra achar que é o bicho da goiaba. Mas não tá pronto ainda. Tá verdão. Tá?